O jovem Jared Lee Lofner, acusado do ataque a tiros em um ato político em Tucson, no Arizona, que deixou seis mortos e 14 feridos, se declarou inocente em um tribunal federal das três acusações contra ele, entre elas tentativa de assassinato da congressista Gabrielle Giffords. A próxima audiência foi fixada para o dia 9 de março.